Então, vamos lá, deputado Emael Primeiro, obrigado por nos receber Por conversar conosco Eu queria saber do senhor Que avaliação o senhor faz Dessa corrida eleitoral A gente está vendo muito aí Que essa é uma das lutas mais polarizadas Desde a redemocratização O senhor me ouve? Perfeitamente Ótimo, então, deputado Eu queria saber a sua opinião Sobre esse segundo turno, sobre essa disputa Tão polarizada, que avaliação o senhor faz Dessa corrida eleitoral De 2022 Principalmente Fazer uma consideração Sobre a própria polarização Nós assistimos agora Em 2022 Um cenário Que nunca aconteceu no país Na intensidade que aconteceu Na verdade Mais de 90% Dos votos Divididos Entre dois candidatos Isso representou Para O cenário político brasileiro Uma grave distorção Na medida que você Mais de 90% 92%, 93% Dos votos Se concentram em duas pontas Isso gerou um enfraquecimento Em termos de votos De todos os demais Partidos E nós Fomos muitos partidos Alcançados Por essa Por essa onda Mas Hoje A democracia cristã Ela Nesse cenário De segundo turno O que nós estamos olhando É para frente Nós liberamos Os nossos filiados No segundo turno Para que votem De acordo Com as suas consciências E o nosso hoje A nossa visão Já é na frente É a preparação De 2024 Na eleição Para Vereadores E prefeitos A democracia cristã Fernando Nós temos uma história Para o país Muito forte Hoje Nós estamos dando Muita ênfase No sentido De demonstrar Para a sociedade Brasileira O que a democracia Cristã Fez na Constituinte Qual a nossa obra Para o Brasil E cada vez mais Nós sentimos De que a democracia Cristã A sua história Tem uma força Muito grande No Brasil Alguns exemplos Da nossa atuação Na Constituinte Da minha atuação Na Constituinte Nós éramos Só cinco deputados Federais Constituintes Em 539 Constituintes Mas no final Da Constituinte Fiquei Entre os 13 Constituintes Com o maior número De propostas Aprovadas Eu aprovei 145 Propostas Que fazem parte Da vida Dos brasileiros Avanços sociais Dos trabalhadores Todos São propostas Da democracia Cristã Por meu intermédio A redução Da jornada Semanal De trabalho De 48 Para 44 Horas O aviso Prévio Proporcional Ao tempo De serviço E no mínimo De 30 dias A proteção Contra despedida Imotivada O direito Trabalhador Ao lazer Incentivos Para proteger O mercado Trabalho Da mulher Numa outra ponta Defesa Do contribuinte Tudo Que está Na Constituição Brasileira Que defende O contribuinte São propostas Da democracia Cristã Por meu intermédio Para um setor Mais religioso Quando quiseram Retirar o Mundo de Deus Da Constituição Foi a nossa Favó Serdeu Para derrotar A proposta Hoje O presidente O atual O presidente Dá um destaque Muito grande Para a diminuição Do preço Dos combustíveis O preço Da gasolina Só pode baixar Porque na Constituição Nós colocamos Eu coloquei Em nome Da democracia Cristã Que o ICMS Pode ser seletivo Conforme a essencialidade Do produto Por isso Que o governo Federal Propôs E aprovou O projeto De lei Complementar No 18 22 Caracterizando Os combustíveis Como um produto Essencial No momento Em que o combustível Foi considerado Essencial Ele pode ficar Um agasalho Do que nós Colocamos Na Constituição Que o ICMS Pode ser seletivo Conforme a Essencialidade Pro produto Então a democracia Cristã Faz parte Da vida Das pessoas Então hoje O nosso foco É o futuro Olhando para frente Olhando para frente Eu queria Eu queria perguntar Para o senhor também O senhor falou Da questão aí De que o senhor Lutou pela inclusão Da liberdade Religiosa Mas também Da menção A Deus Na Constituição E você Sempre tem Sempre defender A democracia Cristã Mesmo quando ainda Não tinha esse nome Sempre defender Os valores Cristãos E a religião Está sendo um tema Muito debatido Nessa eleição Qual que é a sua Percepção Em relação A esse debate Religioso Nas eleições Eu vejo que não se deve Misturar religião Com processo eleitoral Podemos falar De princípios Mas não de religiões Porque isso Vicia o processo Princípios são Princípios são fundamentais E são os princípios Que tem que nortear A vida de qualquer Agente político Por exemplo Na democracia Nós temos católicos Eu sou católico Nós temos evangélicos Nós temos espíritas Nós temos Filhados que praticam Outras religiões Inclusive afro-brasileiras Mas o que nos une O que nos reúne São os valores Do cristianismo Então isso é muito forte E o povo brasileiro É um povo Ligado ao cristianismo Mas sem um rótulo Eu sou católico Ou eu sou evangélico Ou eu sou espírita O que nos leva Como povo Como nação É o cristianismo É a palavra de Cristo São os princípios Que ele apresentou Para a humanidade Então usar a religião Como Sabe Como Uma força Eleitoral Eu acho negativo Falar de princípios Ótimo Falar dessa Ou daquela religião Pedindo voto Na nossa visão É um erro Então como católico Eu queria perguntar Se o senhor se sentiu De alguma forma Incomodado Com as cenas Que a gente tem visto Nos últimos dias O Dom Odil O Xera Inclusive Arcebispo de São Paulo Criticou Os ataques A padres Como é que o senhor Recebeu Essas ações Lá em Aparecida A presença do presidente Lá em Aparecida Isso Pagou um preço alto Por isso Foi o castigo Aparecer lá Com seus ascensores Não tinha Não tinha lógica Se fosse lá Com humildade Fazer a sua prece Sozinho Seria uma coisa Muito bem vista Agora Usar O cenário De Aparecida Para propaganda eleitoral Negativo E ainda falando Sobre o presidente Deputado O senhor como um constituinte É um homem Que conhece muito bem A constituição E tem se falado Muito do presidente De que ele pode Ser uma ameaça Os opositores Usam isso Em relação a ele O senhor enxerga O presidente Jair Bolsonaro Como uma ameaça A constituição E ao Estado democrático Brasileiro? Não, não vejo Não vejo Bolsonaro Nem com esse querer Nem com essa força Acho muito Sabe Muita manchete Mas Eu tenho fé Que se o presidente Não lograr Ser reeleito Ele Terá serenidade Para enfrentar A derrota E pensar para frente Certo E agora Eu não posso Deixar de perguntar Para o senhor A democracia cristã Liberou Seus filiados A votarem A escolherem quem quiser Eu queria perguntar Em quanto cidadão Em quem O José Maria Emael Vai votar Se vai tornar público Esse voto Depois de terminar A eleição Eu posso falar Antes não Em 2018 O senhor pode falar Então já que já passou É dia 18 2018 Na eleição Para 2018 Falei na época Agora não Vamos repetir Tá certo Então vou dar uma pesquisada E sobre o futuro Então deputado O senhor falou muito Das próximas eleições Das de 2024 Das municipais Qual que vai ser o futuro Da democracia cristã Na de 2026 O senhor vem candidato Novamente Já está pensando nisso Veja bem Na eleição de 2018 Eu tinha considerado Cerrada A minha tarefa Da reconstrução Da democracia cristã Por que reconstrução? Hoje nós completamos 77 anos de Brasil Nesses 77 anos Nós fomos destruídos Duas vezes Primeiro pelo regime militar Em 65 Quando pelo ato institucional Número 2 Extinguiu os 13 partidos Que existiam Criando a Arena IMDB O presidente nosso Era o então deputado federal Franco Montoro Depois disso A gente fica 20 anos Fora do cenário Político brasileiro Até 1985 Quando o médico Do Rio de Janeiro Jorge Coelho de Sá Refunda a democracia cristã Com o mesmo nome anterior PDC E aí me convoco Quando é que eu entrei Na democracia cristã? Eu sou de Porto Alegre No Rio Grande do Sul Fui presidente De centro acadêmico Presidente de federação De estudantes Universitários particulares Fui um dos líderes da JOC Na juventude operária católica E foi através da JOC Que eu conheci a doutrina social Da igreja Quando o Leão 13 Na Era o Novaro Diz que o trabalho Não é mera mercadoria Na expressão Da dignidade humana Em 80 E vim para São Paulo Em 64 Eu era advogado Da White Martins Recém-formado Em Porto Alegre E recebi um convite Para vir para São Paulo Para ser o diretor De recursos humanos E com 24 anos Cheguei em São Paulo E depois lá Então Em 85 Por ocasião Da refundação Da democracia cristã A direção nacional Descobre Que aqui em São Paulo Estava um antigo militante Aí sou convocado Para ser o presidente Em São Paulo E ser o candidato A prefeito Na capital Não tinha melhor maneira De mostrar Que depois de 20 anos A gente havia avontado Do que disputar A prefeitura de São Paulo Aí concorri com Jânia Fernando Henrique Suplicia Olhava aqueles monstros Sagrados Da política nacional Mas não senti medo E no ano seguinte Em 86 Já me elegi Deputado federal Constituinte Uma das maiores votações Da história Do Brasil Na época Eu tive 72 mil votos Que trazendo para hoje São 500 e 600 mil votos Depois me reelegi Em 90 Pela democracia cristã Mas em 93 Ocorre a segunda tragédia Da democracia cristã No Brasil Uma decisão Profundamente equivocada Da direção nacional Promoveu a fusão Do PDC com o PDS Nós éramos 22 Deputados federais Quatro senadores 211 prefeitos Mais de 2 mil vereadores Mas infelizmente No dia 3 de abril De 93 A democracia cristã Foi destruída Pela segunda vez No Brasil Mas só dois anos depois Juntamente com 114 companheiros Totalizando 115 fundadores Nós refundamos A democracia cristã Com o mesmo Não com o mesmo Nome anterior Fundamos com o nome De PSDC Partido Social Democrata Cristão Porque o TSE Havia decidido Que siglas Que participam De fusão Não poderiam ser recriadas E aí em 98 Já fui candidato Pela primeira vez Na presidência da república E fui depois disso Mais quatro vezes Na tarefa da reconstrução Da democracia cristã Eu considerava Já concluído a minha tarefa Pela reconstrução Mas os meus companheiros Do Brasil inteiro Insistiram que eu fosse Mais uma vez Candidato a presidente Para consolidar Essa Essa refundação Da democracia cristã E fui candidato a presidente Com esse objetivo Com essa determinação Claro Sempre buscando a vitória Mas eu considero Concluída Essa minha fase Na política brasileira Nós temos Excelentes lideranças Já Maduras E um grande esforço Nosso Para que novas lideranças Venham Para a democracia cristã Então nós teremos Candidatura própria A presidência da república Lá em 26 Teremos Candidatos próprios A prefeito Em 24 Número enorme Imenso De cidades Mas a minha participação Como candidato Na vida pública Essa está encerrada E na verdade O candidato Que o Lula Menos que ele gostaria De enfrentar Era a democracia cristã Porque nós somos autores De todos os grandes avanços Sociais dos trabalhadores Mas não quero tirar o médio Do PT na Constituinte Porque O PT perdia Teses que estava defendendo E depois me acompanhava O PT queria 40 horas Não conseguiu Eu sou o ator das 44 E aí o PT veio junto Então quero homenagear também O PT Para o seu trabalho Na Constituinte Para o seu trabalho Obrigado.